Ok pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais uma canção nova no projeto Ragazzi Digital Eu me chamo Isaías de Almeida, mais conhecido como Ferrugem Sou guitarrista da banda Ragazzi dei Monte E hoje o nome da canção se chama Soli Soli Nelanotti Uma canção muito linda, muito bacana mesmo, uma levada diferente Que vocês vão curtir bastante, ok? Então eu vou fazer uma apresentação de toda ela, na íntegra Depois eu vou passar alguma coisinha, uns passos para vocês, certo? A CIDADE NO BRASIL Com a luna piena, com é belo caminá Vagabondi senza meta, não sabemos onde andá Con te, soli, soli, na noite Con te, pischietando uma canção Con esta água profumada que faz tudo palpitar Sento nascimento no cuor, tanta voglia de cantar Com te, sotto o raio da luna Nel cielo, milha estela para sofrer Quem sabe, tem tantas estela Poi nos levará fortuna Não tenho visto nunca Nessuna, tanto bella come te Se a qualcuno si avvicina La si illumina il balcón Su coraggio mi appicina All'affetto e la canzon Su, sdicciamoci la mano Suffochiamo l'emozión Con te, soli, soli nella notte Con te, dischi e tanto una canzon Con quest'aria profumata Poi ci porterán fortuna Non ho visto mai nessuna Tanto bella come te Con te, soli, soli nella notte Con te, con te, fischi e tanto una canzon Con te, sotto o raio da luna Nel cielo, milha estela para soñar Chi lo sa, c'è tanto una canzon Chi lo sa, c'è tante estela Poi ci porterán fortuna Non ho visto mai nessuna Con te, soli, soli nella notte Se chama soli, soli nella notte Ok? Vamos começar assim então A base assim ó Desde o início então Con te, soli nella notte Con te, soli, soli nella notte Amém. Amém. Certo, é mais ou menos assim, então, música, pessoal. Agora eu vou passar para vocês o solo do meio, certo? Então, é isso aí, pessoal. Foi um prazer imenso ter estado com vocês nesse nosso projeto que se chama Ragazzi Digital. Quero avisar que amanhã o nosso baixista vai estar com vocês aqui fazendo essa mesma brincadeira. Quero desejar um beijo no coração de todos vocês e curtam aí, tá, pessoal? Curtam aí, falam aí, se quiser também fazer umas críticas construtivas, a gente também vai adorar muito, tá bom, pessoal? Grande abraço! Lembramos a todos que o projeto Ragazzi Digital, com videoaulas culturais, tem a realização da Casa Colonial Ragazzi de Monte Limitada. Patrocínio cultural de Adega Cavaleiro e Vinhos Finos. Nutrire. Valorizamos quem valoriza você com Rações Monelo. O financiamento é do ProCultura RS, Lei de Incentivo à Cultura, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria Estadual de Cultura. Continue acompanhando o nosso projeto através das nossas redes sociais. Obrigado. 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 Obrigado.